Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da Mesa Cósmica Cigana. Hoje eu estou aqui com Duas Feras, nesse programa que está lançando agora. Chama Wagner Dorin. Karen Rodrigues. Cris de Pascual. Devendando o fenigmo. É isso aí, Karen. Trazendo esclarecimento para as massas, que é o mais importante nesse momento, onde a gente percebe claramente que tem um complô contra a humanidade. Não é contra o Brasil apenas, não. É contra a humanidade. Isso aí, isso aí. Cris, a gente vai seguir esse programa respondendo... Ô, Dorin, vamos fazer as coisas. Ele quer colocar os bichos juntos aqui. Ele quer tudo entrar junto aqui. É, respondendo as perguntas do vídeo passado, mas as atualizações que a galera está aqui pedindo para a gente, através do e-mail da Cris de Pascual, através dos e-mails do TV Galáxica e através das nossas redes sociais. Então, vou começar aqui, com a primeira pergunta. Sempre a Cris que tem que estar falando... Nossa, tem muita pergunta. Não, é aqui para baixo. Cris, explique sobre o ET Bachar. Isso é sério? Então, o Bachar, eu andei pesquisando. É claro que eu não fui lá pessoalmente conversar com o Dery Wanka, mas eu pesquisei bastante o Bachar, e eu achei bastante interessante, porque o Bachar, ele diz o seguinte, que ele não é um extraterrestre que acopla, ou que ele é um nível de consciência que o Dery Wanka acessa, e que ele é o próprio Dery Wanka em outro nível de padrão de consciência. Mas o mais interessante do Bachar, é a mensagem dele, além de ser muito ligadas à consciência, física quântica, é que ele se propôs, junto com mais ou menos 80, 90 cientistas, para pesquisar o que aconteceu. Nesse dia, esses cientistas se colocaram como se estivessem assistindo. Eles começaram a fazer perguntas de cunho científico. E esses cientistas, eles eram de várias áreas. Só que nesse momento, o Dery Wanka estava com vários... Estava sendo monot... Como que fala? Está fazendo... Monotizado pelos eletrônicos. Exatamente, para fazer todo o eletroencefalograma, para ver se isso atingia a hora da memória ou não, e não atingia o cérebro dele, simplesmente iluminava-se por inteiro. Significa, assim, que ele tem uma conexão extremamente estrondosa com algo que possa ser dele mesmo, que é o que ele diz, mas que seja realmente superior, porque o cérebro dele acendia tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo. Então, os cientistas ficaram bastante impressionados com o Bachar. Então, assim, eu não posso dizer, não é verdade. Eu, como sou uma pessoa que pesquiso, vou atrás de ciência e não fico... Eu não tenho uma religião que eu sigo, você sabe disso, Karen? Então, eu achei bastante interessante a pesquisa que o Deryl Anker se propôs a fazer junto com pesquisadores. Porque uma coisa que eu acho legal é o seguinte, se é verdade, por que não abrir para os pesquisadores? Hoje em dia, nós temos pesquisas aí na USP de mediunidade, de telecinesia, para percepções em geral, entendeu? Então, eu achei muito bacana a posição dele e começo a perceber que tem algo que é transcendental, realmente, nele. Então, eu não posso dizer nada contra do que a ciência já vem falando dele. O Bachar é uma pessoa que eu respeito, embora ele seja uma consciência afinada aí com o próprio Deryl. É como se fosse o Deryl Anker em outro padrão de onda, mas ele acessa essa informação infusa, sabe, Karen? É muito interessante. Vocês podem pesquisar e verificar que é isso. É mais ou menos o que a Maria Pereira fala, né? Porque a Maria Pereira parece que ela, eu não sei, não posso falar, mas eu conversei com ela pessoalmente, ela não acredita que a gente canaliza extraterrestres, ela acredita que a gente acessa o nosso eu superior em outras órgãos, né? Num alimento desdobrado. É isso que você está falando? Na verdade, a Maria Pereira, pelas pesquisas que ela fez, é porque a Maria Pereira não acredita em nada. Ela é uma pessoa totalmente, ela vai para o experimento, ela realmente é uma pesquisadora, inclusive muito séria, respeito muito, e ela vê que nós conseguimos de certa forma, através da nossa consciência, esse trabalho interior de busca consencial, a gente entra num padrão, num nível de consciência tão profunda que a gente acessa a nossa verdadeira identidade cósmica, que lá onde tem todo o conhecimento infuso, entende? Então, assim, nós temos toda a sabedoria do mundo, o que nos impede de acessar são as nossas inversões, que nos fecham o nosso egoísmo, o nosso ego siderado, é isso que nos fecha, né? Eu estive conversando com ela e eu contei a minha história com os seres de Vênus que me trouxeram a tecnologia. Na concepção dela, ela acha que eu acessei o meu eu superior em algum plano de vida. A concepção dela é isso, você acessa, você está acessando esse conhecimento infuso do que você é, no fundo, e é um outro padrão de onda que você acessa, mas é teu, né? E você traz todo esse conhecimento que você traz, o Dorin traz, de mesa, arturiana, de... Como que chama os objetos que você faz que... É, os orgonites. Orgonites também, e isso não... Ninguém acessa o que não é, o que não sabe, de fato, entendeu? Mas o Bachar é mais ou menos o que a Pereda fala? É isso? Ou é uma... O que ela estudou, o que ela pesquisou, ela tem essa conclusão de que nós acessamos multiversos, e provavelmente, no caso teu, no caso do Bachar, né? Ele acessa o multiverso dele, muito mais consciente, muito mais aberto, e ele deixa isso claro, inclusive, para os cientistas que o pesquisaram, você pega um Bachar falando de espiritualidade da forma mais transcendental, sem... Ele disse, inclusive, que eles não curam ninguém, que só existe o processo de autocura, que eu achei fantástico, porque isso, em tudo que você estuda, é isso mesmo, você... Porque não adianta nada, vou te dar um exemplo, cara, a pessoa está doente, ela vai lá, num local procurar, mas se ela não se permite receber aquela energia de reiki e tal, o reikiano fez aquele trabalho em vão, entendeu? A pessoa tem que estar aberta a isso, né? A pessoa tem que querer. Perfeito. Bom, eu vou sair um pouco das perguntas, entrar nas perguntas aqui da galera, para a gente votar para as perguntas. Aqui tem uma, antes dessa aqui que eu vi, aonde que está? Espera aí. Responde essa que está... Bom, então vamos aqui, Pathy Salgado. Boa tarde, gostaria de saber se os felinos aqui encarnados já estão sendo acordados para ajudar nessa transição. Pergunto, pois sou uma felina, estou sentindo muitos felinos dentro de casa. Então, na verdade, está tendo não só para os felinos, mas para todos os seres que são e vieram de outras órgãos, eles estão tendo esse despertar. Mas o despertar tem muito mais a ver com o processo de desconstrução da Matrix do que construção. Olha quem está aqui, gente. Você falou em felino, olha quem está aqui na minha frente e passou aqui. Karen, você está me ouvindo? Só você, a gata. Estamos aqui, estamos aqui. Ela vem, começou a falar dos felinos e começa a ouvir, ela entrou, não sei por onde, isso aqui é paixão, eu amo de paixão. Minha Grey, cada gato aqui em casa tem um nome de um efeito. Eu amo. Tem outra pergunta aqui do Roberto, da Roberta Bristo Silvestrin. Se eu não estou lendo direito sobre nome, é que eu não enxergo, tá, gente? Vocês indicam algum curso de ufologia que converse com a saúde quântica? Olha, eu não conheço nenhum curso de ufologia que vai fazer esse negócio de saúde quântica, até porque eu não faço esse tipo de trabalho. Não sei se a Karen pode indicar, ou o Dorin possa indicar, porque eu não trabalho com isso, entende? Eu acho que aí os mais indicados que podem falar alguma coisa é a Karen e o Dorin, que estão mais nessa linha. Não conheço esse tipo de trabalho. A ufologia é um estudo sobre fenômenos extraterrestres, né? Então, isso é um estudo que você tem que fazer em casa, sozinha, comprar livros, ou participar de grupos que falem o mesmo nível. Agora, sobre a medicina quântica, as questões vibracionais, existem raças, né, extraterrestres, como os pleidianos, os acturianos, os sirianos, que trabalham forte nessas, eu chamo de tecnologias, que a gente transforma em terapias, né, para poder ajudar o maior número de pessoas possível. Mas isso não faz parte da ufologia, porque são grupos separados de extraterrestres etéricos, não físicos, que trazem esse conhecimento para que a gente distribua isso para as pessoas. Mas, dentro da ufologia, é considerada ufologia mística, né, Cris? E a ufologia não é só isso, a ufologia é ampla, você pode estudar muitas coisas, e a ufologia, ela é uma fonte de pesquisa. Você tem que fazer essa pesquisa sozinha, comprar livros, ler, pesquisar, a gente tem aí a internet para pesquisar, tem vários canais que falam de ufologia, como a TV Galáctica, meu canal, o CromTV, vários outros, né, o Flávio do Vale. Então, a partir daí, você pode falar que você está estudando ufologia. A ufologia, Cris, depois vai me corrigir, a ufologia, ela é dividida em duas partes, né, a ufologia para a científica e a ufologia dos contatados, né, então, o contatado, ele não tem como te mostrar uma foto e te mostrar a experiência que ele teve, ele só vai poder te contar, é o fato, e que todo contatado, ele tem uma transformação interna na qual ele se integra assim, as terapias holísticas, as coisas mais, mais da unicidade, mais holística, mais vibracional, isso é fato. E a que é científica, aquela que tira foto, comprova, nave, pedaço de nave, pedaço de orelha de grey, orelha não, pedaço de perna de grey, aí, 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 a verdade, eu poderia indicar para ela também, quem eu entrevistei faz muito tempo, mas que eu estive junto, o Depak Chopra, se ela quiser saber sobre cura quântica, eu acho que ele é um expert no assunto, eu estive com ele no ano passado na Fundação Bradesco, que eu ouvi essa, ele esteve para cá, para São Paulo, ano retrasado, aliás, né, tem até fotos com ele, porque, assim, eu acho que a questão de ufologia tem muito a ver com a espiritualidade, mas a gente não pode misturar a ufologia com religião, e a religião está no campo da Matrix, entendam bem isso, qualquer coisa que envolva essa religião que está no planeta está no campo da Matrix, não é que você não possa crer em Deus, crer em santo, crer nos orixás, não, não é isso, mas essa religião ela está no campo de domínio intelectual das pessoas, é uma caixinha, é instituição, tudo que é instituição é uma caixinha, né, para fechar você naquilo, então, o ser universal, ele vai buscar, ele vai buscar ter conexões com os ciganos, com os baianos, com os caboclos, com os ifás, com a ufologia, isso é o ser universal, ele vai derrubando barreiras, e ele vai percebendo também o que é falso, o que é verdadeiro, porque a espiritualidade existe, eu nunca, eu vou negar a espiritualidade, eu fui um bandista lá atrás, eu deixei isso claro para vocês, eu sei, eu tive experiências pessoais muito fortes dentro da Umbanda, dentro do Kardec, entendeu, então a coisa é muito séria, não é brincadeira, fiquei dez anos na Ordem Rosa Cruz, a coisa é muito séria, nós somos seres que temos aí uma antena, a gente se conecta ao que nós somos, inclusive, porque o que nós somos aqui é a nossa identidade, em qualquer lugar do universo, então o semelhante estará com o semelhante, né, cara? É isso aí. Mas a ufologia, a ufologia, ela pode ajudar a pessoa a entender as suas origens, né, porque a ufologia não é só você ver nave, gente, é um contexto muito maior que tudo isso, tem que estudar mesmo, é um contexto muito maior, existem aí os estrangeiros que estão aqui na Terra, eles são seres que vieram realmente de outras órgãos, entendeu? e estão aqui fazendo, buscando fazer o seu próprio trabalho, porque eles têm noção de que eles vieram para fazer algo, embora que a gente nunca saiba exatamente a complexidade desse algo, né, Kátia? Karen, você sabe disso, você tem noção de que você é da tua origem, mas você não tem noção ampla de tudo o que você é, de tudo o que você pode atingir, mas nós podemos, nós podemos e nós chegaremos, porque está chegando o momento, diz, Torine. Inclusive amanhã, pessoal, amanhã é dia de Ogum, de São Jorge, amanhã às 17 horas, a Ana aqui, a Adriana, mãe de santo, ela vai estar falando sobre como surgiu São Jorge, como surgiu Ogum, ela vai tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, ela vai estar falando também, e a TV Galáctica é isso, ela vem trazendo os conteúdos para vocês que têm dúvidas, né? Isso é maravilhoso, a TV Galáctica, ela dá oportunidade, o nome dela já diz o que ela é, ela é galáctica, a pessoa galáctica, ela vai quebrando esses preconceitos, porque tudo é uma coisa só, e cada um está no nível que tem que estar, entendeu? Nem é acima, nem abaixo, tudo é aprendizado dentro de tudo que nós estamos, né? Isso aí, Karen. Não, só para completar você, ao que você falou, né? que a gente não pode ficar preso à religião, quando a gente estuda ufologia, a gente realmente acessa a dimensão cósmica para a gente entender o nosso propósito aqui nessa terceira dimensão. E uma vez eu fui numa palestra da doutora Gilda, na qual ela falou como que a virgem que apareceu em Portugal é a de Fátima, que na realidade ela é uma extraterrestre e que as vestes dela, quando foi protocolado lá no, não sei se foi no Vaticano ou na igreja da época, não eram essas vestes que a gente conhece, que é o manto azul, era uma roupa totalmente extraterrestre, era como se fosse astronauta. Sim. E ela veio do céu, então é uma questão que quando a gente fica preso em religiões, a gente acredita naquilo que está dentro de uma escritura sagrada, mas pode ser além, porque aquilo ali foi alguém que interpretou da maneira que naquela época existia as tecnologias, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Aqui, explique a diferença entre uma entidade evoluída e uma que trabalha para manter a matrix. Olha, isso é muito interessante de vocês saberem, porque assim, isso foi uma fonte de estudo muito profunda para mim, eu fiz muitos cursos lá com o pessoal do Valdo Vieira, muitos estudos dentro da linha Kardec, porque eu frequentei o Kardec, eu conheço o livro dos Espíritos, tem cabo a rabo, assim, de ponta a ponta, de toda a esticlopédia de Chico Xavier, como estive na Ordem Rosa Cruz, você começa a entender o que é falso e o que é verdadeiro. Quando a gente começar a saber o que é falso e o que é verdadeiro, a gente vai começar a ver quem que é amparador e quem que é assediador. O que é um amparador que vem em uma casa espírita? O amparador, geralmente, ele faz um trabalho no silêncio, ele não é personalista, ele não é considerado, sabe? O amparador, ele vem, estou falando um amparador de alto nível, ele vem para fazer o trabalho dele e só, ele não vem para ficar jogando conversa fora, ele não é personalista, ele não quer vender pedrinha, sabe? Como a gente sabe que no meio ufológico tem muito disso, de cara querer vender pedra, vender... Ele não está se importando com autopromoção, ele está se importando em fazer o trabalho dele. O assediador, que é o guia cego, que quer comandar todo mundo, ele vem e já quer ser personalista, ele é o egão siderado, ele conta histórias que você nunca ouviu falar, entendeu? Ele inventa historinhas dizendo que você viveu no tempo de Cristo, só para alisar o teu ego, inicializamento do ego, o que eles fazem, eles acabam prendendo a gente na fascinação de massa. A gente olha que legal, ele falou da minha vida, mas será que aquilo que ele falou é verdade? Para você saber se é verdade, você tem que ser um buscador de si mesmo, e sendo um buscador de si mesmo, você vai saber se é verdade ou não. Então, eu comecei a decifrar o seguinte, o cara que, em qualquer lugar que ele desça, ele tem mais, um nível evolutivo muito alto, que é de realmente de um amparo, ele não fica fazendo circo, ele não fica fazendo circo, né? O cara que já não tem esse nível evolutivo alto, que tem um nível muito parecido conosco, ele gosta dessas coisas que nós gostamos. Olha aí, nós vamos falar dos Exus, eles têm uma evolução, eles têm, mas o nível de amparo deles é de um soldado, então ele vai se relacionar, eu vou falar com muito carinho, inclusive, do Exus, ele vai se relacionar com você como guarda, ele vai brincar, mas na hora que ele tiver que falar uma bobagem, ele vai falar e ponto, entende? É uma entidade, é uma entidade que está ligada à Terra, o Exus, ele é guardião da Terra, os Exus são os guardiões, são guardas do cosmos, sabe, a nível espiritual, são os verdadeiros guardiões do dia e da noite, entendeu? Eles que negociam aí os planos espirituais, as coisas, quando são feitos, magias, ou o Wagner pode dizer mais do que eu sobre isso, que ele trabalha hoje com esses seres maravilhosos, porque todos, todos, o que a gente tem que entender, tanto o amparador quanto o assediador, todos eles têm uma função, quem se liga amparador, assediador, somos nós, as nossas buscas nos fazem, e isso não está errado, se nós não temos ainda um discernimento disso ou daquilo, a gente vai estar ligado ao que tem relatividade energética conosco, então sem ofender ninguém, é isso, mas geralmente o amparador, que olha, frequentei centro, conheci o Chico, como você já também conheceu, o amparador, ele trabalha mais no silêncio, ele faz, ele não fica dando alarde, não fica batendo no peito, eu curo, eu faço, ele simplesmente faz. Faz isso mesmo. É verdade, a gente tem aqui uma amiga nossa, que a gente chama ela de mestra, e ela trabalha nos bastidores limpando tudo que você pode imaginar de coisa satânica, e não fica comentando com ninguém, né? Nada, ela faz as lives dela diariamente, porque ela quer passar informação, mas jamais ela fica falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a gente sabe, porque ela acaba falando para a gente, a gente ajuda também nos bastidores, tem muita coisa que a gente faz nos bastidores, não precisa ficar tirando foto, mostrando, eu fiz, eu fiz, porque o servidor da luz, o que ele é? Serve a luz, e servir a luz o que quer? Trabalhar. E o amparador não tem energia para gastar com brincadeira, né? Quem vai gastar essa energia com a gente é quem está mais no nível evolutivo da gente, e está tudo certo também quem gastar, não tem errado, é cada um no seu nível, né? Eu não estou aqui, eu falo porque eu trabalhei em um bando, então eu conheço muito bem, né? E nem por isso, eu acho que está errado, eu acho que cada um está dentro de um nível, mas o verdadeiro é o amparador, que chega numa casa espírita, ele é extremamente sério e organizado, e ele não fica fazendo publicidade pessoal, ele é e ponto, entendeu? Pode falar, Dorinho, desculpa. Eu quando trabalhei no Kardec também, 10 anos no Kardec, eu fui conhecer tudo sobre Chico, o Chico já tinha ido, mas eu conheci o filho dele, fui lá no Fogo Selvagem da Dona Maria, dos leites, que era, pegava o saquinho de leite para colocar na pele das pessoas, e, gente, ela era tão humilde que ela não falava nada, ela não contava do que ela fazia, para você ver, hoje ela é falecida, mas na época, você chegava lá, você não acreditava o tanto de gente, e lá tem o Curupira, né, o rapaz, né, Cris? O rapaz tem o pé virado para trás, todo mundo fala, não existe o Curupira, realmente existe, o rapaz, ele estava lá na casa onde a Dona Maria estava do Fogo Selvagem, e ele, os pés dele era virado para trás. Outra coisa, gente, quem está ajudando muito a gente aí, são os extraterrestres, mas também são os interterrenos, e são os guardiões, que são polícias femininas, polícias femininas galácticas, polícias masculinas galácticas, porque todos querem evolução, o Exu, ele quer evolução, por isso que hoje, estão evoluídos, são chamados de polícia feminina masculina, polícia feminina feminina, já é feminina, e guardiões, hoje, poucas pessoas falam Exu, fala mais, o meu guardião, o meu guardião, gente, a gente está numa cinza aí, que eles estão ajudando muito, junto com os extraterrestres. O plano espiritual, em massa, está ajudando. Eu vou te contar uma experiência que eu tive, Cris, no sítio, que a gente, a turminha da mesa multidimensional, nós pegamos uma lista de quem pegou o Covid, né? E aí, a gente começou a fazer a mesa para ajudar. Pessoas que pediram mesmo, a gente fez para ajudar. E aí, eu fui para o meu sítio descansar, esse fim de semana, e eu preparei a mesa super bonita, de frente para uma fogueira, é, bem bonito o meu sítio. E aí, eu não tenho medo de unidade, mas eu acesso as consciências. Aí, uma voz falou assim para mim, filha, vai buscar a oração que a sua amiga deixou aqui, antes de você abrir sua mesa, que está precisando. Aí, eu fui buscar. quando eu fui buscar, que ela me deu nem de um saquinho, a Elzinha, aquela que eu te falei que é médium, que recebeu a minha mãe. Aí, eu peguei, tinham quatro orações, uma que era a prece de Cáritas, a outra que era a prece do Santo Antônio, né? Santo Antônio. A outra era o Dr. Bezerra de Menezes, e a outra de São Jorge. Aí, eu fiquei olhando para as orações, e eu falei para a consciência, qual é? Aí, ele falou assim, somos nós, nós somos da, da, como é que é? Nós somos da, quando ele falou da, não, nós somos da, da Federação Espírita, nós somos a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e queremos participar desse processo que você está fazendo com os irmãos acturianos. Cris, eu só chorava, eu falava, meu Deus, que coisa linda, porque eu não tenho mediunidade. E aquela, aquela energia tão linda começou a me contaminar. Você é médio, claro que você é médio, você não é médio, você é um, 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 aí começou a me secar a garganta de tão emocionada que eu, eu, a mesa, ela é toda decretada, a gente ativa muitas frequências de luz, né? Então, ela é falada o tempo todo. Então, quando eu comecei a abrir a mesa, eu chorava de emoção, acho que as pessoas que me conhecem sabem que quando eu faço live, às vezes eu começo a chorar de emoção, porque a energia é muito bonita. E aí, a consciência falou assim, minha filha, beba água. Quando eu peguei a água, Cris, você não acredita, um voto diferente. Nossa, é uma experiência, assim, surreal. Então, a gente não pode falar que essas egrégoras não estão ajudando, elas estão em peso aqui. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Cris, na mesma hora, eu estava numa, como é que chama aquela, espiguiçadeira? É, tinha uma fogueira e tinha quatro espreguiçadeiras em volta da fogueira. Só estava eu e o Dorinho. Eu estava na espreguiçadeira, eu tenho um cajado lá, que é um cajado do meu mago, meu mago da luz, deixa eu explicar bem para as pessoas, trabalho com a luz. E naquela hora, desceu três águias, de três metros de altura ou mais. Elas eram marrom clara, e elas estavam com aquela, como se diz, do cavalo lá, eu esqueci, não é cocheira, eu esqueci o nome, com a cela. E aí eu perguntei, para quê? Ela falou, para proteger esse momento, e eu vou proteger vocês, enquanto tiver essa... Ativação. Esse chuveiro, né? Enquanto tiver esse chuveiro, né? Esse chuveiro forte, chuveiro forte, a gente vai estar junto com vocês. E aí eu fui pesquisar com um amigo meu, o que era essa zaga? Ele falou, justiça e proteção. Então, o que a Karen estava pedindo também, fazendo na mesa dela, era a justiça, junto com o doutor Bezerra de Menezes. É. Mas é, e aí na tela mental, eles me mostraram como que eles fazem nos hospitais, dentro dos centros cirúrgicos, como é que fica a equipe espiritual, porque eu não conhecia, eu sei que as pessoas me falam, mas eu aprendo muito na minha tela mental. E era assim, Cris, eram vários médicos, todos de branco, e assim, você não viu o rosto, você via só a cor deles, assim, se fosse o fantasminha. Todos de branco, e eles colocavam a mão em cima do doente, e saia raios, vinha de cima, de baixo, de do quanto é lado. E alguns estavam já com a mão dentro do espírito, do corpo da pessoa, ajustando. Eu não sei, não sei explicar, porque eu não entendo. Eu já tive algumas projeções interessantes sobre essa questão. Na verdade, existe o amparo, a gente sabe que existe o amparo, eles estão aí, eles trabalham juntos, quem separa as coisas aqui na Terra somos nós, porque nós aprendemos a ser divididos. Enquanto a gente não restaurar o nosso sentido de unidade, para compreender o quão importante é estarmos todos juntos e falando a mesma, não uma mesma língua, mas se entendendo, porque o que a gente vê aí é muito ego, no meio das religiões. A gente vê muito ego, você só vê, você já foi para Roma, você olha lá aquelas igrejas todas cheias de ouro, ou mesmo em Salvador, que eu vivi em Salvador durante 10 anos, você vê aquelas igrejas todas cheias de ouro enquanto o povo morre de fome, isso são coisas que são muito incoerentes do meu ponto de vista, mas que o amparo existe, que o assédio também existe, eu não tenho dúvida. A gata está aqui, eu estou segurando aqui porque a gata está aqui junto de novo. Deixa eu fazer as outras perguntas aqui. Bom, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, uma coisa eu quero deixar claro aqui na TV Galáctica e também no meu canal, porque eu vou subir aqui no meu canal. O que eu acho e o que a Cris acha não é a verdade absoluta, a gente não está aqui para atacar ou desmerecer o trabalho de ninguém, mas sim para trazer a nossa verdade. Então, algumas pessoas se sentiram ofendidas e a gente compreende, porque nós estamos aqui na dualidade, mas a gente respeita quem não acredita no que a gente fala. Mas uma coisa que eu não quero admitir no meu canal e também no TV Galáctica, são pessoas que vêm realmente atacar a gente, xingar a gente. É perseguição, né? Não precisa vir. Uma perseguição. Uma coisa é a gente não concordar e a gente ter a nossa opinião e a outra coisa é a pessoa vir agredir. Então, se a gente está falando de luz, de extraterrestre, se você não aceitar o que a gente vai falar agora, a Cris vai falar, não precisa xingar. Possam falar o que vocês sentem, mas sem agressão, porque a gente não vai falar com agressividade, vai sim falar com... Você sentiu essa agressividade na pergunta que fizeram sobre aquela pleidiana que incorpora e que realmente eu sei que não é real e eu tentei apenas informar. Muitos anos atrás, Karen, eu tentei informar sobre João de Deus e foi... Eu tentei falar, mas assim, foi um... Foi uma chicotada atrás da outra quando eu falei que ele lá era reptiliano, que ele trabalhava com energia sexual e depois, quando veio à tona, as pessoas que... Nem chegaram a falar, só duas pessoas que teve a capacidade de após, desculpa, você tinha razão. Na verdade, não me interessa ter razão e eu acho que nem a vocês. O que interessa, a gente está passando. Se a pessoa tiver maturidade para entender o que a gente está falando, legal. Se não tiver, está tudo legal também. Siga em paz, cada um no seu caminho. É outra coisa. Nada pessoal do que eu digo em relação a nada. Tudo que eu vou fazer, a Karen me conhece há muitos anos, eu vou atrás de pesquisa, a Karen também. Então, façam mesmo, porque pesquisar dá trabalho, não é, Dorinho? Vou falar uma coisa para vocês. Ninguém está ouvindo vocês atrás no nosso canal. Quem não gostar, não assiste a live, tem a próxima. Quem não gostar desse vídeo, depois das 20 horas, 20, 30, tem a Doriana falando sobre a canja e o Miguel hoje. Pronto, cada um é. Ninguém está obrigando. Então, eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Não, mas eu tenho que falar. Gente, a Cris, é difícil para mim, eu vou falar por mim agora, é difícil para mim estar do lado de duas feras, duas pesquisadoras, que a Cris me manda mais ou menos cinco, seis vídeos e fala para mim, estuda. Então, eu estudo. Eu estou aqui, quietinho, mas tudo que ela me passa, eu vou pesquisar, porque ela me passa, pesquisa e eu vou em outros canais ver se é verdade. Tem um vídeo que a gente vai colocar para vocês em espanhol, não agora que eu não consigo no YouTube, mas amanhã no Facebook vai estar o vídeo já para vocês aí falando muita coisa que vocês precisam saber. É, muito legal. Entendeu? Junto com essa live, mas vai estar no Facebook, porque eu não consigo colocar nessa plataforma, ainda, mas o amor não conseguiu. Então, vamos lá. Isso daqui é para vocês meditarem em relação ao que eu vou falar. Não quero criar polêmica, apesar da pergunta ser polêmica, e não quero criar desavenças, até porque a gente está aqui na paz. Estamos aqui só expressando o nosso, o que a gente sente. Isso não quer dizer que você tem que acreditar em mim ou na Cris ou no Dorinho, tá bom? Isso também foi falado na live anterior, o Maurício também falou da mesma questão da idolatria, né? Então, é só uma expressão para que vocês não, depois, essas pessoas que são mandadas aqui para ficar tacando o canal, não vim falar coisas que não condizem. Então, é assim. Hoje vamos, hoje vemos adoradores de ETs em centros e diversos setores da sociedade. O que você tem a dizer para eles? Então, todo ser que precisa ser adorado, é porque o nível evolutivo dele é muito de ego siderado, né? Todo ser que quer ser adorado e que faz questão de dizer, olha, eu vim de tal local, eu vim fazer isso e não prova nada, não traz uma prova, nada científico, é porque ele só quer ser adorado. Principalmente, Karen, que esse ser está ligado à matriz religiosa. Retóricas religiosas é para aprisionamento do ser. Para isso que existem todas essas religiões, para pegar você em uma e ficar fechadinha nela. Na verdade, o ser universal, ele é eclético, ele aprende dentro da religião evangélica, ele aprende dentro da religião humanista, ele aprende dentro da Ordem Rosa Cruz, ele vai aprendendo tudo, mas ele não fica fechado. E ele vai crescendo, evoluindo, né? Então, é claro que eu entendo as pessoas que ainda estão nesse nível de ataque, porque elas são seguidoras, mas seguidores, Karen, são como mariposa em volta da luz. Quando a luz se apaga, todo mundo cai porque ninguém sabe nada. Então, dessa vida, as pessoas têm que entender uma coisa. Evolução tem muito mais a ver com desconstrução do ego, com desconstrução do ego e com abertura para o novo e para o respeito a todas as coisas do que qualquer outra coisa. Você acha que para mim não foi duro eu desconstruir um monte de coisa? Eu frequentei um monte de coisa, mas eu não desrespeito a Umbanda porque eu não participo, porque eu entendi que eles têm um trabalho, entendeu? Agora, um ET que venha num centro espírita, dentro de uma ordem que é Matrix, é porque é para fascinar a massa, ele não tem outra outra atitude, ele não tem outra, ele vai vir para quê? E o que nos importa se ele é de Sírio, se ele é de Vênus, se ele é de onde for, Karen? Isso é o que menos importa, qual o trabalho que ele executa, fora esse trabalho da religião, qual o trabalho científico que ele trouxe para o planeta. Eu vou dar um exemplo. Maria Orsic participou com Hitler lá na Sociedade Vril. Ela era uma empregada doméstica e ela tinha tanta mediunidade que ela canalizou um ser de Antares. Ela escreveu em sumeriano e ela deu para o Hitler o desenho e passo a passo como construir uma nave e ele construiu. O Hitler tinha essa busca por esses seres e ele teve contato, sim, que ele pirou. Uma hora a gente vai falar sobre isso, a Anabel Sampaio sabe muito disso, de todos os livros dela. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos acessando, porque a gente está lidando com o invisível. O que nós estamos acessando? Você está falando de uma entidade que não quer ser caboclo nem preto velho. Eu amo os pretos velhos. Sou filha de Ogum, salve Jorge amanhã. Entendeu? Porque o preto velho, o que é o preto velho? Ele, embora ele seja aquela entidade que vem de uma forma simplista. E por que ele vem daquela forma simplista? Porque ele é um ser muito evoluído. Ele vem ali para trazer luz. Você vê aquele tibens, ele fala a tua linguagem. Por quê? Porque ele, dentro de toda essa egrégora, ele é um dos seres mais evoluídos. Eles são anciões. Entendeu? Então, assim, eu respeito. Se a pessoa quer fazer da ufologia uma religião, pode fazer. Mas a gente tem aí, vamos falar vários casos de pessoas que se mataram a seita, a Ravengard, Portão do Céu. Não sei quantas pessoas se mataram na questão, quando foi passar o Halibup, o cometa, não lembra disso? Temos outras seitas aí que as pessoas ficam tão na idolatria. Seres evoluídos é simples, gente. Eles não querem ser idolatrados. Se chegar um ET aqui e você se postar como se fosse um escravo, desconfie. Se ele quiser que você ajoelhe para ele, desconfie. Cristo nunca fez isso e ele não era da Terra. Ele tratava todas as pessoas de forma linear, tete a tete. Você é como eu, ele dizia. Vós sois deuses. Você pode fazer o que eu faço e muito mais. Está escrito. Está escrito, cara. Entende? Então, quando a pessoa começa a sideração de ego, não é um amparador, pode ser extraterrestre. Não, sideração de ego tem a ver com seres personalistas. que não são evoluídos. Não adianta a pessoa mandar 10 mil e-mails para mim e dizer você falou de fulano. Falei, porque fui lá, pesquisei. Não acredito, não sou obrigada a acreditar em nada. Eu sou uma pessoa que nem São Tomé, eu pago para ver, tanto que eu frequento institutos internacionais de pesquisa. Você sabe disso, Karen? Sabe? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas, mas eu sei que existe. Pelas minhas experiências pessoais, porque eu frequentei, eu estive 10 anos na Umbanda, estive mais 9 anos na Ordem Rosa Cruz, estive dentro do Kardec por muitos anos, minha família é kardecista, respeito muito Kardec, acho assim, fabuloso, mas ele também não queria que virasse religião. Kardec era um cientista. É só você assistir o filme dele, ele não queria, entende? Então, a pessoa vai achando que ela pode tudo, mas lá na frente, é uma coisa que eu acredito fielmente, é o seguinte, você tem que estar com a consciência limpa, seja o que você faça, esteja com a tua consciência em paz, porque o dia de você ir embora, pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém sabe. Então, olhar para trás e dizer, valeu a pena ter sido Cris, ter sido Karen, ter sido Dorin, sabe que isso que é importante, nós não estamos aqui para julgar, agora ninguém pode me colocar o dedo na cara dizendo como as pessoas fizeram no meu canal, você tem que acreditar porque a fulana é isso, olha, você acredita e lá na frente, a verdade é soberana, sabe? A verdade não é relativa, o que é relativo é o nível de conhecimento das pessoas, a verdade, Karen, ela é soberana, sabe? A verdade sempre aparece, então vamos deixar que o tempo, assim como lá atrás, que eu falei de João de Deus, que lá, eu falei, eu fui lá, eu estive lá no João de Deus, eu falei, nossa, energia reptiliana, energia sexual pura que tinha ali, ou perdão na palavra, tinha um cheiro horrível lá, sabe? Eu tenho muita questão de olfato, senti e falei numa live, pra quê? Nossa, faltaram colocar os pregos, Karen, sabe? E buspir na cruz, entendeu? Porque assim, e aí, depois com o tempo que veio, João de Deus envolvido, né? Com toda essa questão aí que você já sabe, né? Pois é. Eu vou falar uma coisa, gente, eu venho de família umbandista e kardecista e minhas irmãs, elas seguem várias linhas, inclusive, a minha irmã segue a minha cigana. Tô com 52, anos. Nunca, ó, eu fui batizado dentro da Umbanda porque eu tinha epilepsia, fui curado no kardec, por, eu tinha, como é que é? Distúrbio espiritual, tinha muito espírito na minha cabeça, nunca ouvi falar toda a minha vida, eu era bebê que descia essa terrestre, nunca teve essa entidade, teve caboclo, teve baiano, boiadeiro, desculpa, eu não sou de falar, tô meio quieto nesse assunto, mas eu, pela minha experiência que tenho, eu posso falar sobre isso. Eu venho de família de berço mesmo, irmão Erogã, hoje é evangélico, então, eu falo pra vocês, eu, 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 não tô aqui pra julgar ninguém, como a Cris falou, se eu ver, eu vou ver, porque eu vejo dos dois dados, eu sou, nasci com evidência, isso foi de Deus que deu, né, mas eu nunca vi, se eu ver, eu posso falar, eu não posso julgar, porque eu não quero... Entendeu? Um extraterrestre, eu cito, do Bachar, o que eu vejo, é muito interessante, porque ele fala coisas de física quântica, de física nuclear, que não é pra qualquer um, ele se colocou a amostra ali de 190 cientistas, sabe, e testaram todo o conhecimento dele, o cara mal terminava de perguntar, ele já respondia, o Dorinho, então ele realmente acessa algo, é muito evoluído nessa questão, pode ser, e o que eu achei mais interessante, é uma parte dele mesmo, olha que legal, cara, se conseguir acessar o seu conhecimento infuso, como o Dery Anka consegue, que maravilhoso, não é maravilhoso, saber que você é um Deus que não está ativo ainda, mas que você pode ativar, que bacana, né? Perfeito, a gente já faz, já responde as perguntas de todos vocês aqui da live, bom, você já respondeu a quarta pergunta, porque a religião faz parte da Matrix, tudo que você falou, é essa resposta, e aqui a pergunta, quais os futuros planos da nova ordem mundial para depois da pandemia? Então, a nova ordem mundial, ela fez um teste com a humanidade, né? Isso tudo é um teste, é porque ela vai, ela vai colocar um regime totalitário lá na frente, se nós não abrirmos os olhos, porque se nós não despertarmos para o nosso eu superior, não na íntegra, é mais uma parte dele que nos mostra a verdade, que a gente tenha, que esteja disposto a ver a verdade, porque muita gente não está disposta a ver a verdade, não aceita quando vê a verdade, prefere continuar no engordo, entende? Então, a nova ordem mundial, depois, ela vai trabalhar, eles iam fazer um microchip, lembra que tinha o sistema Mondex, que ia colocar o chip na economia das pessoas, esse chip seria uma identidade, agora eles querem colocar um plasma, tipo de um plasma que eles querem colocar, mas esse plasma, ele faz se tornar uma parte de uma inteligência artificial, então é muito perigoso, porque isso aí pode nos desconectar da nossa divindade, do nosso self, entende? Eu vou fazer um programa uma hora só sobre isso, para explicar direito para as pessoas, esse é um plano deles, de colocar para, porque aí você vai ligar o teu computador, você vai ser seu computador, e você vai ter no planeta Terra inteiro, uma única rede, só que fica só fechado no planeta Terra, nós somos uma antena que capta coisas universais, é aqui, então, você vai deixar de ser uma antena parabólica, para ser uma antena de, uma cabala negativa, que vai dominar a raça humana, e vai fazer de escravos subservientes, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa, para daqui a alguns anos à frente, mas, isso já está em pauta, quem pesquisa sabe, não é colocando medo, e a gente tem que estar, cada vez mais se espiritualizando, fazendo o bem, fazendo, sendo amparador um do outro, ajudando, sendo fraterno, sabe? E buscando conhecimento, porque, como dizia o nosso grande mestre Jesus, ele nos dizia o seguinte, Cristo nos dizia o seguinte, conhecereis a verdade, a verdade te libertará. Você está, você que está ouvindo eu, a cara em Dorinho, você está disposto a conhecer a verdade? Porque essa verdade vai destruir todos os teus sonhos, às vezes, todas as suas ilusões, entendeu? E é isso que ocorre. Então, quando você fala, a Cris não acredita em nada, não, não é questão de não acreditar em nada, eu tenho minha conexão com o meu self, eu vou buscar cada vez mais conhecimento comigo mesmo, mas eu não acredito em qualquer coisa, eu não acredito, Karen, você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa extremamente racional, mas também muito espiritual, porque a atitude é que diz quem nós somos, não adiantaria nada eu ter uma inteligência, mas se eu não fosse uma pessoa fraterna, humana com os meus animais, com os animais do mundo, com a flora, com a fauna, eu sou uma pessoa que eu amo o planeta Terra, e é nessa energia que hoje nós devemos nos ligar para a gente cortar esse link com essa cabala negativa, entendeu? Pessoal, nós estamos deixando aqui o WhatsApp do TV Galáctica, para vocês que querem participar dos grupos, tanto da Cris do TV Crom, como também da TV Galáctica, para fazer as perguntas, interagirem com os programas que a gente está liberando nos nossos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, está aqui o número, aí é só vocês pedirem que também querem entrar no grupo do TV Crom, a gente também encaminha para a Cris, e vocês podem fazer as perguntas. Vou pedir para vocês darem um like, comentarem, porque é importante para que cheguem no maior número de pessoas possíveis que gostem do assunto, porque aqui a gente traz o esclarecimento, e eu vou repetir de novo, nós não somos donos da verdade, a gente expressa aquilo que está dentro do nosso conhecimento, com honra e com seriedade. Então, a gente não está aqui para agredir ou denigrir o trabalho de ninguém, né? Então, a gente gostaria, nós estamos aqui dando a nossa opinião e o respeito, a gente gostaria de manter, porque a gente tem o TV Galática há três anos, eu tenho meu canal há quatro anos, a Cris tem o canal dela há mais de dez anos, então, nunca teve esse tipo de assédio negativo por conta do que está sendo falado aqui, né? Então, já vou dizer de antemão que a gente vai excluir e deletar a pessoa do meio. Mas sejam todos bem-vindos ao canal e que isso prevaleça sempre a ordem e a justiça e a gente vai ouvir a opinião de vocês todos. Isso daí é fato. Bom, deixa eu só terminar. Esse telefone também é para aquela pessoa que é terapeuta, médico, psicólogo, terapeuta, e quer também fazer uma live aqui comigo. Então, você entra em contato, fala comigo, a gente vai dar uma olhada para você passar a expansão da consciência, passar uma energia boa para esse pessoal que está na quarentena dentro de casa. Então, eu aceito a opinião de vocês, você fala, pô, eu quero falar sobre, que nem a Jaque, eu quero ensinar vocês a respirar dentro da sua casa. Que legal. Ontem, a menina de Portugal falou, eu quero que você descubra o seu eu. Eu, divino. Daqui a pouco, a Doriana vai falar sobre Arcanjo Miguel. Que são as proteções. Que são as proteções. Então, todas as pessoas estão me procurando. Você vê, sexta-feira, eu estou aqui com o Cosminho, à tarde, falando do Pontal Energético. Depois eu vou estar com a Denise, também lá do Mato Grosso, falando também. É assim, a parte que eu também posso falar, do que eu tenho de conhecimento, que eles me falam isso há muito tempo. Então, você falou uma coisa muito certa. Eles querem controlar a nossa mente através de tipos de implantes, né? Se vocês todos não sabem, eu vou revelar aqui agora. Nós todos somos um computador quântico. Todos nós. O doutor Masariomoto veio aqui e comprovou cientificamente através da água. Então, os acturianos trouxeram uma tecnologia na qual eu dei a gratuito, que são as tecnologias acturianas, na qual o computador é a pessoa. Não é a tecnologia que está ali numa geometria. Sim, é a pessoa que vai comandar e liderar junto com os acturianos aquilo que você quer transferir de informação para aquilo que está em antropia. Nós somos computadores. Nicola Tesla já falou isso. Quando ele falava que a gente era uma antena, porque nós somos computadores, nós somos criadores. O problema é que a Matrix desconecta a gente do nosso poder pessoal. Então, eles vão jogando informações o tempo todo para que a gente fique o mais longe possível dessa informação. E quem está aqui nessa live é porque já sabe que nós somos criadores. Então, a gente pode fazer e refazer o nosso futuro cada vez melhor. E todos juntos, com a consciência maior e melhor e mais espiritualizada de luz, a gente consegue até acabar com isso que está acontecendo no planeta. Basta todo mundo se reunir e vibrar na mesma questão. O problema é, a nova ordem mundial coloca foco em quê? Na doença. Mas não coloca o foco na cura. Então, as pessoas ficam lá, na doença, com medo, com escassez. Vamos colocar o foco na cura, nos cientistas. Ah, não tem máscara no Brasil? Está cheio de gente desempregado. Pega lá, você que está desempregado, pega seu patrão e fala, vamos fazer uma empresa nós dois juntos? Vamos fazer máscara? Máscara para criança? Máscara para adolescente que quer tudo mais escolar? Vamos fazer? É uma maneira de vocês gerarem dinheiro, gerarem emprego nesse movimento ruim que está acontecendo. Então, assim, a questão das pessoas começarem a colocar foco nas soluções, não nos problemas. E aí a gente vai criar um mundo melhor. Nós somos responsáveis para trazer a nova energia e o novo mundo para o planeta Terra. Não somos políticos, é a gente. Políticos só que a sua gente. Então, você tem que fazer o certo. É engraçado, você sabe a mesma coisa que eu estava assistindo um vídeo do Trump ontem, porque eu assisto muitos vídeos internacionais, para saber o que está acontecendo lá fora, se é a mesma coisa que está acontecendo aqui dentro. E, de fato, o que está acontecendo nos Estados Unidos é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele liberando as pessoas para trabalhar, com a quarentena vertical, e os governadores também não estão liberando. Então, está essa guerra contra ele, igual está essa guerra contra o presidente do Brasil. Enfim, ele chega à conclusão que tem alguma coisa muito estranha, querendo derrubar a economia mundial. ele fala nesse vídeo e que ele vai atrás, ele vai mandar os agentes, está mandando os agentes para saber quem é, porque ele vai derrubar essa questão. Ele sabe o que é, a gente sabe que ele sabe o que é, tanto que ele vai ser reeleito em 2022, sim. Agora, uma coisa que você falou que eu achei muito importante é que é fundamental e que nesse vídeo que eu passei para o Dorinho, que o Dorinho vai passar para o pessoal aí da TV Galáctica, é a bisneta do ex-presidente Eisenhower. O Eisenhower foi o primeiro presidente a ter contatos com extraterrestres em 1954. Então, ela deixa claro qual é a intenção desses seres nefastos. e uma dessas questões é fazer a pessoa ficar sempre para baixo, ouvindo muitas notícias, a gente vai se desconectando da energia da Terra e aí a gente adoece. E ela falou tudo o que a psicanálise fala, quando você se desconecta do belo, do bom e do verdadeiro, você adoece, entendeu? Então, não faça isso com você, mude de canal, se tem um canal que coloca muita coisa negativa, mude de canal, tem tantas outras estações, para a pessoa se distrair ou quiser ver alguma coisa, não é, Karen? Verdade. Porque a gente crie a nossa realidade, nós somos deuses e a gente pode mudar essa realidade muito melhor. E eu vivo dando curso gratuito no meu canal explicando, pessoal, você é responsável por tudo que a gente faz na nossa vida, o que você come, o que você fala, o que você faz, o que você oculta, o que você vê, você é responsável e isso fica impregnado no nosso campo, é informação. Nossas células, elas captam a menor partícula da matéria, que é a buzão de Higgs, ele capta toda informação, tanto cósmica como o que você está aqui agora. Então, você é responsável por você, o problema é que as pessoas têm preguiça de fazer uma auto-observação, melhorar os seus hábitos, as pessoas querem que o outro resolva, por isso que a religião está na matriz, porque dá o poder para o outro e não dá para você, que é você que é dona do seu problema. Falou tudo, Karen, acertou, bola na rede. Então, vamos lá. Rede, Karen, foi isso, bola na rede. Na verdade, e o medo, o medo do céu, o medo do inferno, o medo da morte, todo esse medo é uma questão de matriz, porque ninguém morre, nós somos eternos, isso aqui é apenas o momento da nossa história cósmica, o momento, não mais que isso. Que a gente pode evoluir num planeta de dualidade, né? E tem muita coisa aqui para a gente responder na pergunta 5, tá? Porque existe uma agenda que eles estão seguindo, né? Então, a gente sabe que também depois vai vir mais outra, outro vírus, eles querem também contaminar água, xipar água, tem muita coisa aí, mas a gente vai depois fazer programa sobre isso, senão vai demorar muito o programa aqui. Número 6, quando será a volta de Cristo? Cris? Eu vou dar meu ponto de vista, hein? Pelo amor de Deus, porque esse é um assunto extremamente minado, eu creio que a volta de Cristo será quando o ser humano assumiu os ensinamentos dele, porque aí cada um recebe a própria energia crística, e aí acontece o que ele disse, vós sois deuses, se a pessoa não segue os ensinamentos dele, que foi o ensinamento de fraternismo, bondade, tudo que é de bom, na realidade, a pessoa fica como nós estamos aí, à mercê de um governo oculto que anda e domina, porque o Cristo, no meu ponto de vista, ele não volta, ele não volta na, ele não volta fisicamente, ele volta de uma forma lírica, para cada consciência desperta, esse é o retorno, é assumir o teu papel aqui com ligação com essa energia, olha que lindos, não tem como não amar, não tem como não amar, no meu ponto de vista, é isso, a volta de Cristo não é uma volta que ele vai vindo no céu com o cavalo branco, nada disso, é cada ser humano assumindo o seu lado crítico, assumindo, inclusive, para que isso ocorra, assumir os ensinamentos que ele deixou, porque você, quando você assume algo, você não assume só da boca para fora, você tem ação, é ação no dia a dia, e não é ser anjo, Cristo não foi anjo, ele tinha poder de autoridade, ele chegava nos tempos, olha, isso não dá certo, ele falava, sabe, e para isso ele tinha que ter um poder espiritual, para ter conhecimento do que estava fazendo, ele foi um cara que estudou muito, não pense que vocês que não sabem a história secreta de Jesus, Jesus ficou no Tibete, depois que ele apareceu, ele foi iniciado pelos essênios, então a história é muito profunda, né, então assim, é um papo com uma outra live também. É, nós somos Cristos em ação, né, isso é real, aí a desconexão é da Matrix, mas nós somos Cristos e Cristo está dentro da gente como a gente está dentro de Cristo, né, é assim que eu penso, eu penso que nem você, eu tenho uma, eu tenho um pensamento um pouco mais místico, mas eu não vou falar porque senão vai ser uma filosofia aqui muito grande. Como diz, o meu Deus saúda o Deus que está em você. Falou tudo, né? Falou, eu acho que assim, o ser humano nesse momento ele precisa resgatar o sentido de unidade, e para que isso aconteça é o respeito a toda, a toda manifestação de forma e vida que existe na Terra, né, porque quando você machuca uma planta, um animal, você está machucando um Deus também, entende? E essa é uma energia crítica que você está destruindo, entre aspas, né, porque não destrói, mas fica comprometido com aquela energia porque escolhido fazer algo negativo, né, o que é muito ruim para a própria alma de quem fez, né? Eu posso dar um adendo? Eu acho que o Deus que todo mundo fala que está voltando, é voltando dentro de vocês, acreditando no Deus que está aí dentro de você, então você está tendo muito tempo para pensar assim, quantas vezes você fala, ai, Deus não me ajudou, eu perdi o emprego, perdi o namorado, perdi o marido, ai, morreu um ente querido da minha família, gente, tudo está escrito lá, veja bem, Deus, ele está aí, mas também chegou a hora que eles mandaram esse negócio aí, que, esse vento forte aí, Deus falou assim, nossa, eles ficam pedindo tanto que eu vou deixar para ver se eles são capazes também de eliminar, lógico que eles já sabem que já tem a cura, vai vir outras coisas, vai, vai vir chuvas, vai vir tempestades, vai vir tormentas, vai vir ressaca, vai vir tudo isso, mas gente, quem viu várias coisas, que nem os outros falam, dez mandamentos, gente, está cheio de mandamento aí, se você juntar, já passou de mil, não é, Cris? Então, e o mandamento principal, ninguém aprendeu, né, amai-vos uns aos outros, ainda ninguém aprendeu, pessoas se dividem em religião, em cor de pele, em posição social, né, então ainda ninguém aprendeu direito, amai-vos uns aos outros, né, a gente ainda não aprendeu, nós somos muito imaturos, nós somos, a gente chega lá, viu, mas a gente vai chegar, eu confio nessa humanidade. Coloca ali na pergunta do Wagner, eu vou pular aqui, ó, ele está falando assim, hackers invadiram a fundação Bill Gates, desculpa para os meus cachorros, a Organização Mundial da Saúde, Instituto de Virologia da UAM, encontraram milhares de e-mails, senhas e documentos vazaram. Wagner, vou te falar uma coisa, eu tenho um amigo, um hacker, que ele, ele está nessa, e eu pedi para ele, falar aqui com a gente, eu não sei se ele vai aparecer com o rosto dele, ele é brasileiro. Eu acho que não, hein? É, e ele é bem conhecido no nosso grupinho lá, que era do Projeto Portal, né, não vou falar o nome dele aqui, mas ele é um hacker que ele já derrubou o IBM, ele já derrubou várias coisas, ele é bem conhecido, e ele é meu amigo, né, eu conheço ele, eu pedi para ele dar entrevista aqui no TV Galáctica, estou esperando ele responder, ele deve estar com o celular clonado, alguma coisa assim, deve estar sendo rastreado. Bom, é, Cris, os intraterrenos irão interferir para ajudar nos processos da Terra? Olha, interferir, eu não posso dizer que eles interfiram, porque até por um nível, uma questão cósmica, não existe, existe um processo de não interferência, né, que é uma questão muito séria, é uma lei cosmoética, né, mas eu penso que tem muitos intras que estão aqui, na fisicalidade, né, que estão aqui, e que vão entrar nos poderes para poder mudar o panorama do planeta. Eu tenho essa convicção, porque eu tive a oportunidade de conhecer um deles, não vou citar o nome aqui, porque é uma pessoa muito importante, e faz um trabalho belíssimo, e eu acredito que ele tem chances de ir lá na frente, se tornar alguém muito influente para poder mudar, porque as pessoas vão mudar o mundo, mas as pessoas precisam entrar na política para mudar, né, e a política, não é fácil entrar na política, porque é um meio muito minado, e qualquer pessoa que entre com uma ideia de consciência lá dentro, provavelmente vai se tornar uma nova... Tetra-vote. Uma L, né, que o... Então a pessoa tem que comer pelas beiradas, porque o... A egrégora de lá... Ixi, está caindo aqui. Cris? Cris? Quando falo em política, o negócio fica pesado. Vocês estão me ouvindo, eu e o Dorinho, pelo menos? Eu e o Dorinho, vocês estão ouvindo? Aqui tem um pouquinho de delay, mas aí será interessante vocês responderem. É, vem aqui. Muito bom que eu... Está ouvindo? A Cris voltou. Voltou, né? Isso aqui foi interessante, bem na hora que a gente está falando de uma coisa que... Na verdade, eles vão ajudar a gente nesse processo. Eu creio que o momento, se houver um momento em que a biosfera for colocada em risco, um risco sério aí de armas não nucleares, mas que a arma nuclear agora é fichinha, né? Armas, sei lá, hidrogênio, sei lá do quê. Eu creio que eles podem interferir no processo de não permitir. Fiquei sabendo de uma pessoa muito influente, inclusive está no meio político, que disse que não existe mais nenhuma arma atômica funcionando. Foi desativado tudo por eles. Mas eu não posso afirmar categoricamente. Mas eu penso que eles têm bastante interesse em manter o planeta Terra vivo e com uma humanidade mais humana, né? Porque existem seres aqui que estão encarnados, que eles estão num nível... Não vou dizer animal, que é até um preconceito contra os animais, mas numa evolução ainda tão baixa que eles ainda não têm essa percepção de empatia pelo outro. Eles vão matando, eles vão fazendo com animal, com gente, entendeu? Isso a gente está vendo, inclusive, nessa questão que está vendo das crianças que foram encontradas, das mulheres que foram encontradas. São seres ainda tão ligados à matriz, tão ligados ao ego, siderado, né? Que eles fazem isso, não tem o mínimo de empatia com o outro, entendeu? Mas eu penso que os interterrenos vão zelar, sim, pelo planeta Terra, de uma forma ou de outra. Você sabe que... Eu não sei se é em Agata ou algum canto lá de Xambala, eles têm uma... Não sei se é uma antena cristalina, que eles emanam frequências para a superfície, para também ajudar no despertar de consciência. Claro, claro. E também para canalizar coisas de tecnologia, de espiritualidade. Você sabe o papel dos ciganos junto com os intras? Eles trocam os cintros, as crianças, né? Eles traziam muito tempo lá atrás, eles faziam a troca das crianças. Tanto que os ciganos têm um papel fundamental para os intraterrenos. É chamado de um povo nômade, porque, na verdade, o próprio rei dos ciganos morava de forma intraterrena, junto com os intras, entendeu? Então, assim, é uma história... Eu tenho muita amizade com o Ostak, da reubiose. Então, são histórias que a gente vê, você começa a fazer o tricô, você começa a entender, olha que bacana, né? Cada um tem uma função dentro do planeta. Os ciganos é o povo que deriva, pelo que eu entendi, dentro da reubiose, que deriva junto aos intraterrenos. Por isso que o cigano chega aqui na Terra, quando ele nasce aqui, ele tem todo esse espírito cigano, porque ele tem tanta ligação com os seres da natureza, tanta ligação com... Eles acabam sendo muito parapsíquicos, ou seja, eles têm um nível de paranormalidade em comum a qualquer outro ser. O cigano, realmente, ele pega na tua mão só para dizer que está lendo a toalhinha, mas ele está vendo tudo que você não está vendo, entendeu? Eu sei porque eu tive umas experiências com ciganos, que é uma coisa impressionante, eu posso te falar, sabe? De falar coisas assim e acontecer depois, entendeu? Ou seja, eles têm essa condição. Eu sinto que é um povo assim que está muito ligado, realmente, mantendo a minha equiparabólica, sabe? Com sinal de Wi-Fi bem hipotético, eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu sou professor de dança cigana. Você, a Karen, não deixa mais eu dançar. Por quê? O cigano fala pelo olhar. A gente reconhece as pessoas pelo olhar. Então, só de olhar é fácil. Não precisa ler a mão. A mão é fácil de ler. Eu leio os dois dados. Eu sou cigano de alma. Não, tá, pessoal? Eu não sou de sangue, mas... Olha... Não precisa ser de sangue. Não precisa ser de alma. O sangue não quer dizer nada. Tem que ser de alma mesmo. Eu amo o cinturão futuro. Amo, 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 amo o cinturão terra. Eu fui lá para a terra do Moncador para ter contato. Quem teve foi ele. Então, vamos lá. Tem mesmo. Tem mais a ver com ele lá, né? Cris, o cinturão de fogo está ativando as pirâmides, o povo de Agarta... Ixi, entrou mensagem aqui, desculpa. Vou perguntar de novo. O cinturão de fogo está ativando as pirâmides e o povo de Agarta? Vai subir para nos ajudar? É uma pergunta para... Agarta, eu não acredito que suba, não, tá? Porque vamos pensar em uma coisa. Só a energia de um agartino, Fia? Quem pode subir aqui é o pessoal de Duarte, que é uma cidade muito acima de Agarta. Agarta é um local de seres extremamente evoluídos. Nós não aguentaríamos a energia deles, cara. Eles são muito evoluídos, entendeu? Eles são muito evoluídos. Agarta é onde fica Melquisedeque, lá que tem o Xambala, entendeu? Então, você imagina vir uma energia de um ser tipo Melquisedeque aqui. Você acha que a gente aguenta? Não, a presença é muito alta. A gente é uma luz, mas é uma luzinha ainda pequena. A gente vai chegar lá. A gente vai acessando, né, Karen? Eu acredito que a interferência deles é mais energética. Sim, aí eu acredito que, de uma forma energética, acredito que eles estão ajudando e bastante. Eu tenho uma conotação mística, né? Porque a gente coloca os nomes. O Buda do Rai Rubi, ele sobe às vezes na superfície para ativar as pétalas sagradas do coração. Maitreya, que está sendo preparado, né? Que é o Buda da nova geração, que é o Cristo em ação, né? Que ele está sendo preparado para trazer bastante informação em tecnologias, medicina e questões de caráter cosmoético, né? Então, tem uma galera que, de vez em quando, manda informação através dos cristais de Melquisedeque. Melquisedeque tem um grande computador cósmico ali que ele vai pulsando e chega aqui na superfície. Mas a maneira que eu falo para algum de vocês deve ser místico, né? Que é a maneira que eu vejo espiritualmente. Por que é necessário desmistificar os falsos profetas? Então, eu acredito que... Eu acho que nós estamos num momento de claridade. Não é nem questão que tem que desmistificar. Por exemplo, se me é perguntado algo, eu sei, eu tenho que falar, né? Eu acho assim, toda vez que as pessoas falam muito política e religião, não se discute. Por que que fala que política e religião não se discute? Porque quando você não discute algo, continua tudo igual, né? Então, assim, hoje a gente sabe que, por exemplo, dentro do próprio Vaticano tem pedofilia. A gente sabe porque as pessoas estão falando e tem que falar. Tem que falar porque essas pessoas têm que cair, gente. Sabe, essas pessoas têm que ser mostradas mesmo. O que é errado tem que vir à tona. Para que a gente saiba que é errado. Os falsos profetas estão dentro de todas as religiões. A gente sabe disso. São aqueles que são os enganadores. Outro dia eu vi um vídeo de um cara e de um pastor pedindo assim, pessoal, nós estamos aí em pandemia, tem alguém que pode doar 5 mil reais? Gente, vem cá. Deus é lucro e tempo é dinheiro, né? É possível, porque assim, vamos ter bom senso, sabe? É tudo assim, em volta do dinheiro, sabe? Então, assim, que Deus é esse que essas pessoas gostam, que amam, né? Do meu ponto de vista, eu acho que o que não é positivo tem que vir à tona, para que as pessoas saibam diferenciar, entendeu? Para que elas não sejam mais enganadas e equivocadas. O Dorinho vai mostrar uma imagem que a Graça Pimentel, que é uma escritora de livro e arqueóloga, mandou para a gente. A imagem já diz muita coisa. São coisas que realmente existem. Deixa eu colocar aqui, perto do... Deixa eu colocar meu óculos. O que é, Cari? Eu não estou conseguindo ver direito. Não. Bom, aqui são padres, né? Com crianças bem naquele lugar. Não, são estátuas, são estátuas de... Fala, fala da imagem. O que é? Que eu não estou conseguindo ver direito. A imagem com crianças no lugar, fazendo coisa que não deve. É. Depois que a gente coloca a imagem... Então, você acha que isso não deve ser denunciado? Por que o João de Deus... Vamos falar do João de Deus, que ele já está aberto. Por que ele foi denunciado? Porque quantos anos, quantas crianças não foram perturbadas ali por ele? Ou quantas mulheres? E não tinham coragem, porque ele era o João de Deus, né? É que nem os políticos. Se torna meio que imexível, né? Não sei que não tenha essa palavra. É que nem os padres no Vaticano. Por que não tem que mostrar? Tem que falar assim. Porque isso é abuso, né? É abuso infantil. É abuso... Eu acho que tem que ser mostrado. Tudo que tem errado tem que vir à tona. Para que a gente tenha noção do que é verdade e do que não é verdade. Entendeu? Não é acusar leviamente, não. Mas se alguém fala isso de alguém, vai pesquisar. Vai por trás. Vai ver o que tem. É que nem eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Vou dar uma experiência que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu fui numa casa espírita. Não vou te falar no local. Mas foi aqui no ABC. Eu fui estacionar o carro. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Aí eu vi um cara brigando com o rapaz que estava aguardando os carros, sabe? Falando um monte para o menino. E eu entrei na casa, né? Quando eu vi o cara, ele era o palestrante. Entendeu? Aí lá... Porque a gente tem que falar de amor, de fraternismo. Pô, você vai falar de amor, de fraternismo e depois ter dado uma lavada no indivíduo que estava guardando o seu carro, sabe? Gente, é muita incoerência. Então, a gente precisa ter mais coerência entre o pensar, falar e agir, sabe? Não é virar, como eu disse já em outros programas, não é você virar anjo. A gente vai errar, nós somos humanos, né? Mas a gente tem que ter noção do que é correto, do que não é. E essa falta de noção, porque a fascinação faz com que as pessoas não tenham noção, sabe? Não tem noção nenhuma. Vai chegando, vai ofendendo, vai falando, mas a pessoa não tem noção nenhuma do que ela está fazendo. Porque ela acredita tão fielmente naquele engodo, ela prefere. Ela prefere chutar o pão da barraca com todo mundo do que ela ver a verdade, do que ela pesquisar. Então, quando as pessoas falam para mim, Karin, mas eu sou assim, eu acredito nisso. Então, faz o seguinte, pesquisa, faça como eu, vai a campo, pesquisa. Tudo que eu falar para vocês aqui, Karin, com certeza, eu tenho 35 anos de pesquisa. Eu fui pesquisar, eu fui pessoalmente, eu vi ações, entendeu? É que nem aconteceu uma vez que eu fui com a Lucimara, isso faz muito tempo, Lucimara Paris, nós vamos fazer uma pauta. De um pastor que ele, eu acho que você chegar a ver essa bateria, né? Que ele, ele engravidava as mulheres que não podiam ter filho. Então, o problema realmente não era das mulheres, era dos maridos. Aí, olha só, velho tinha 70 anos, 70 anos, Torinho. E menina de 20 e poucos anos que não conseguia engravidar, ao invés de procurar um médico, ele ia lá, levava a menina para o local que ele ia fazer o pseudo-benzimento, né? Era um benzimento quântico, né? Imagina que benzimento era esse, né? E a menina engravidava, só que começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, até que uma, uma delas veio à tona. E quando essa veio à tona, todas falaram a mesma coisa. Aí começou, Dilma, puxou uma filha de umas 35 pessoas. Aí ele saiu no SBT, saiu num monte de lugar. Então, é até divertido de ver por que as pessoas não falam, né? Que nem no João de Deus, quantas pessoas não foram? Ah, eu tinha medo de ser denunciada. A pessoa tem vergonha, sabe, na verdade? Tem vergonha. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu no João de Deus uma vez? Então, eu vou falar, foi por isso que eu, quando eu fui lá, eu fiz a denúncia. Uma menina veio lá falar com a gente, e ela tinha entrado, a mãe dela tinha mandado entrar num quartinho lá com o João de Deus, que era o escritório dele. Quando você, ela entrava, ela, o João de Deus e mais um Cambone, uma pessoa que assistia lá. Só que o Cambone tinha que ficar de olhos fechados. E ele fez a criança, essa menina de 10, 12 anos, fazer sexo oral com ele. Ai, que nojo. E aí, a menina saiu com todo aquele líquido na boca, e o Cambone veio limpando. Ai, isso é ectoplasma. Ah, se liga. Com perdão na palavra, sabe? Se liga, né? O cara que frequenta, que acredita em espiritualidade, encobertar uma situação dessa é o cúmulo absurdo, né? Então, assim, tem coisas que você fala assim, não tem coerência, não tem lógica. Como que as pessoas desencobertam isso por conta de uma crença? Entendeu? Eu falo isso abertamente com vocês, Caralho, porque assim, é tão absurdo, sabe? O que a gente vê. Então, eu até saí dessa onda de pesquisa com médios, porque você começa a ver cada coisa que você fala assim, olha, por exemplo, eu fui uma vez no centro, Odoninho, você que trabalha com banda. O Exu fazia banana flambada, amigo, pra vender. O Exu fazia banana flambar. O Exu Veludo fazia banana flambada, cara, pra vender. Aí você fala assim, eu frequentei um bando. Olha, a entidade do Exu ir pra uma cozinha e fazer banana flambada. Eu perguntei, o Rubens Saracena, foi no meu programa, o Rubens Saracena era o presidente da Umbanda. Ele deu risada, ele falou, você tá brincando? Eu falei, não, é verdade. O tal do Exu Veludo ia lá na cozinha do local e fazia banana flambada, entendeu? Então, você vê que não tinha nada de entidade, isso é coisa do médio, entendeu? No outro local, a mulher recebia Jesus Cristo. Então, você fala assim, tá, aí eu fui falar uma palavra em aramaico com ela. Eu decorei um trecho em aramaico pra falar, o Jesus Cristo foi embora na hora. Ele começou a falar em português, eu fui lá e comecei, eu falei, eu rezei o Pai Nosso em aramaico. Foi embora, não sabia pronunciar, não sabia o que eu tava falando. Ah, me poupe. Então, assim, eu comecei a sair fora dessas pesquisas porque você falou assim, não adianta você falar isso tão triste de ver que as pessoas acreditam nesses engordos, sabe? Ô Cris, eu cheguei no centro e falou assim, hoje vai ter gira de esquerda. Eu falei, maravilha, na hora que eu entrei, falou, vem aqui, o Exu. Eu falei, o que foi? Ele falou, nossa, seus anéis são lindos, você me dá o anel? Ah, sim. Aí eu falei pra ele, tudo bem, o seu médio tá querendo, eu vou dar pra ele. Aí eu peguei e dei o anel, falei, tchau, vou embora, peguei e fui embora. É, tem uma coisa assim que não tem muito fundamento, né? Sabe, eu, uma coisa também percebo o contrário, quando a pessoa tem parapsiquismo, a coisa rola de uma forma tão tranquila, sem muito nhenhenha. E a pessoa chega e fala e pronto, dá o recado, sabe? E não precisa ficar com essas fantasias de querer... Na verdade, o que a gente percebe é que nem o cara, e no meio ufológico mesmo. Hoje, muitas pessoas que acreditavam fielmente nas questões de ET, perguntam pra elas se elas acreditam. Chama o Jevaé, chama a Juda Moura, chama a pessoa e pergunta, você acredita nisso? É, pergunta pro Erick von Däniken, entende? Então, gente, não é questão de desmerecer. Deve ter algum local que faz a coisa séria? Com certeza tem, não vou dizer que não exista. Quem sou eu pra dizer que não existe? Mas, assim, os locais que eu pesquisei, eu não vi nada sério. Sabe, eu só vi, infelizmente, e infelizmente antes fosse sério. Eu só vi retórica religiosa, papinho furado, de reencarnação. Então, gente, o ET vem lá de outros mundos, com tanta coisa diferente que deve ter, com tanta coisa científica diferente, e tantas coisas que eles já conhecem, porque eles já superaram essa coisa de doenças, né? Esses mundos eles já superaram. Por que não trazer algo que venha realmente nos beneficiar de fato, não é, cara? É verdade. Mas, enfim, é isso, pessoal. Por isso que eu acho que, assim, se você sabe de alguma coisa errada, principalmente se estiver nesse nível, né, tem que denunciar, principalmente se envolver criança, né, ou mulher, né, porque a mulher é muito frágil, a mulher morre de vergonha de tudo, né? É, peraí que agora tem mais perguntas, vou fazer mais uma e as outras vão ficar pra próxima live, tá bom? Tá, tá bom. Por que os maus se revestem com as roupas do bem? E aí vai ficar faltando. O que é a fascinação de massa e por que ela traz evolução? Vocês já sofreram perseguição por falar a verdade? E tem mais perguntas. Por que o maus se reveste com as... Por que o maus se reveste com as vestes do bem, é isso? É simples, porque, na verdade, ele gostaria muito, né, de ser... Mas ele usa isso como uma fantasia, um engordo, né, gostaria de ser isso. Mas entre a pessoa gostar e ser, existe uma diferença muito grande. Então, ela usa isso como meio de ganhar, de obter ganhos secundários. O que é um ganho secundário? Quando uma pessoa faz algo pra obter algo, entende? Algo que ela precisa. Que ele é o cara do anel aí com o Dorinho. Ah, gostei do seu anel. Enfim, era melhor um médico chegar pra você e falar, Dorinho, gostei do seu anel, você não quer me dar... Era mais honesto, não precisa usar o guia pra fazer isso, né? Eu acho que é isso. Cris, hoje eu aprendi uma coisa com você. Eu queria que você falasse da diferença. Eu falava cabala negra. E aí você me falou cabal negra. Você explicasse as duas coisas e falasse que é o tema também do programa, né? Então, a cabala negra... Cabala não é o correto pra se dizer. Cabala tem a ver com a Torá, tem a ver com estudos mais profundos, né? É cabal que se chama. Quando a gente vai falar da nova ordem mundial, a gente tem que falar cabal negra, que é um grupo de seres que comandam os líderes da humanidade pra fazer o que estamos vendo. Essas pandemias. Isso tudo foi arrumado, rearranjado aí, né? Por eles. Então, existe uma diferença. A cabal negra, ela é o domínio desses grupos, né? Pelo planeta Terra. E eles querem impor algumas coisas na humanidade, entendeu? E no meu ponto de vista, das pesquisas que eu faço, nós estamos aí no primeiro, um dos planos de despopulação mundial. Essa é a primeira linhagem do vírus. Depois, quando as antenas 5G aí, quando elas forem ativadas em determinados locais, muitas pessoas vão morrer. E por que vão morrer? Porque as 60 hertz aí das antenas 5G provocam, não dá oxigenação no sangue, entendeu? Então, assim, muita gente vai embora. Então, a gente tem que estar preparado, porque assim, se os pássaros caíram, vocês podem ter no meu Facebook, eu acho que eu vou acessar o Dorinho também, para a Karen, se os pássaros vão no céu e caem, se fazem mal para eles, fazem para nós. Porque nós somos humanidade, né? Tudo que faz mal para qualquer animal vai fazer mal para nós, gente. Não tem diferença. Então, é uma tecnologia nociva que está chegando aí. Mas isso é uma coisa que somente a gente vibrando em uma alta escala é que a gente vai poder modificar e sair dessa realidade que estamos atualmente. Vamos mudar de onda se vibrarmos mais positivamente. Isso, Karen. Criaremos uma realidade boa, bela e verdadeira para todo mundo. Que essa é a nossa intenção de fazer essas lives aqui, brincando, trazendo esclarecimento e respondendo as perguntas dos nossos internautas aí, né, Karen? Aí tem uma pergunta aqui, se é verdade que aquele ditador chinês morreu? Ele morreu, Cris? Não, que eu saiba, ainda não. Ainda não. O Quinho, aqui que tem o topetinho, né? Não, ainda não. Ele faz parte, viu? Da NWO, né? Ele faz parte também. Mas é verdade, se ele morrer, do jeito que eles... É apenas uma... Eles pegam um outro avatar, que o corpo para eles é um avatarzinho, né? Colocam lá o chipzinho e ele vai ser uma inteligência artificial. E pode ser até... É uma suposição apenas, mas pode ser que muitos governantes já estão nessa condição de inteligência artificial. A gente não sabe, né? Você sabe que quando a 5G se começar a aceitar aqui no Brasil, porque tem países que não aceitaram, né? Mas aqui no Brasil parece que já vão aceitar. A gente vai ter que usar o nosso computador cósmico, porque eles vão descer a todo o nosso campo áureo, nós vamos ficar com o sistema imunológico ruim, eles vão controlar total a sua mente. Então, quando a gente começa a vibrar coisas positivas, trazer coisa... A verdade, acessar o eu divino, a 5G não te pega. É, na verdade, a gente tem que ter um nível de consciência aberto para não cair nessa lapuca. É isso que você está falando, né, Ká? É, é. Tem que ter muito plug com a nossa consciência, com o nosso eu interno, com o nosso self. Seja o que for que você acredite ou conceda como Deus, esteja plugado. porque essa energia da Mãe Terra vai vibrar intensamente. E vocês podem ver no vídeo que nós vamos apresentar aí da bisneta aí do presidente Eisenhower, né? Da Laura Eisenhower, que realmente nós podemos mudar, mas tem uma agenda aí que eles querem cumprir. Bom, Karen, para mim é sempre uma honra, um prazer estar com você, com o Dorinho. Eu amo vocês de paixão. Vamos trazer novas perguntas, novos programas. E um beijo a cada um de vocês que estiveram plugados conosco aqui também, né? Porque é uma honra a gente fazer essa mesa redonda. Eu considero uma mesa redonda, porque o internauta participa muito, né? E é claro que nós gostaríamos de responder às três mil perguntas que mandaram, mas é impossível, tem que ser fragmentado, porque o nosso tempo também aqui não é muito grande, né? Mas podem continuar mandando as perguntas, a gente deixou o telefone aí para vocês, podem mandar e-mail também para o TV Galáctica, com dois L's, arroba gmail.com, os telefones que vocês já conhecem, se não está aqui na live, vocês podem ir na página do Facebook, que os telefones estão lá. E a gente quer agradecer a audiência de vocês, compartilhem, deem like, comentem, para que isso chegue no maior número de pessoas possível, para a gente levar esclarecimento para as pessoas, tá bom? Porque tem muita gente que sabe que isso está acontecendo, mas não tem como comentar no seu círculo de amizades, porque eles estão ainda presos na matriz, e de repente vai chegar aqui e vai encontrar uma multidão de pessoas que pensam igual a isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos chamando o nosso grupo de ação na Terra, se você fizer parte dele, vem com a gente. Vem com a gente. Então, o canal da Cris é o TV. Carinha, gratidão, então. Isso. Gratidão para todos os participantes aí, né? E até a próxima quarta, né, pessoal? Não é isso, Karina? É isso, Dorinho? É perfeito. Pessoal, quem quiser ver no YouTube, eu vou colocar esse... Vamos ver se eu consigo colocar esse link do vídeo. Já lá. Daí vocês vão ver no próprio original, em espanhol, porque o português está saindo já. Está no forno. Bacana. Pessoal, beijo o coração de cada um de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo. Tchau. Até a próxima, Karin. Até o próximo, Dorinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.